Olá, rapaziada! Começando mais um vídeo aí para a TV Alve Verde. Antes de soltar o vídeo aí, vou pedir para todo mundo aí estar se inscrevendo no canal, ativar o sino. O YouTube não está recomendando, infelizmente, aí nossos vídeos, não sei o que está acontecendo. A gente está num período aí bem difícil do canal, um dos piores aí em mais de 5 anos. Então, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino, sempre procurar a TV Alve Verde na busca, lá quando você não achar um vídeo, porque a gente está postando react aqui e o YouTube não está ajudando a divulgar. Então, se você puder dar essa força aí para a gente, vai ser muito bom, rapaziada. O técnico do Fulham, exaltando o Abel Ferreira e comparando, ele fez a comparação entre o Jorge Jesus e o Abel e falou um pouco dos técnicos portugueses que estão atuando no Brasil. Então, vamos assistir aí. Não se esquece de deixar seu like aí. Bora ver o que ele falou do Abel. Vamos ver se falou bem ou mal. Não, é óbvio que há alguns anos atrás não era um mercado que fosse muito explorado por treinadores portugueses. Esta é a que é a verdade. Não sei se pelos treinadores portugueses não olharem tanto, ou se calhar pelos responsáveis brasileiros não olharem tanto para os treinadores portugueses. É óbvio que nós em Portugal sempre fomos tendo muitos treinadores brasileiros. e agora se calhar nesta altura não estão tantos. Tem a ver com ciclos, acho que é mais a ver com ciclos. É óbvio que o impacto que o Jorge teve no Flamengo foi importante também. Teve um impacto grande, ganhou coisas importantes e naturalmente faz parte e acabou por ter esse impacto. E o que é certo é que depois quem foi a seguir, e tenho uma referência ao Abel, ainda teve mais impacto. Esta é que é a verdade. O primeiro teve impacto e naturalmente é importante para abrir portas, e o Jorge nesse aspecto foi importante. E depois o segundo que foi, ainda conseguiu ter mais impacto, que é esta questão do Abel, que tem feito um trabalho extraordinário a todos os níveis, e daqui os meus parabéns para ele, porque ele tem feito realmente um trabalho extraordinário. E depois todos os outros que foram a seguir em diferentes clubes, em situações diferentes, clubes mais estáveis, clubes menos estáveis, têm também tido o seu impacto no futebol brasileiro. Em relação a mim, pessoalmente, eu neste momento sinto-me muito feliz, sinto-me realizado onde estou, mas naturalmente qualquer treinador quer treinar bons clubes, quer lutar por títulos, quer fazer coisas importantes, e não importa realmente onde é que é, qual é o país. Se sentires bem, se sentires que é o projeto certo, se sentires que é o momento para tu ires, tens de olhar para isso e encarar isso com otimismo. Eu nunca fiz muitos planos a futuro, onde é que eu vou estar daqui a dois, a três, a cinco anos, ou a dez anos. É, rapaziada, comentou aí, falou só um pouco do Jorge Jesus, falou um pouco do Abel, eu acho que ele falou bem, ele falou que o Jorge Jesus mesmo é o primeiro técnico que abriu, meio que dizia assim, abriu as portas para os portugueses e vir trabalhar no Brasil, mas quem fez um trabalho melhor, na minha opinião, é o Abel Ferreira. Duas libertadores, quantos títulos já ganhou, o Jorge Jesus não ganhou tanta coisa aqui. Mas deixa seu comentário aí, fala o que você acha aí. Grande abraço para todo mundo, não esquece do like e comenta aí para engajar o canal e ajudar o canal. Valeu, rapaziada!